salve salve povo do canal verdão mvvc pra quem não me conhece eu sou o zé esse é um canal onde a gente fala de domingo a domingo sobre o verdão é essa paixão que nos consome né a gente fica bravo mas depois de dez segundos a gente já volta a amar na verdade a gente nunca deixa de amar né é como um relacionamento que deu certo né esse amor platônico que nós temos com esse escudo com essa instituição não com os jogadores nós amamos o Palmeiras é vou começar sobre o Scarpa é o que eu sei de pessoas repórteres importantes pessoas importantes de dentro do Palmeiras que essa essa notícia ela não é verdadeira que o Scarpa vai se reintegrar né é começou a borbulhar aí nos grupos WhatsApp nas redes sociais de que ele ia se reintegrar até aonde eu sei isso não é verdade se isso e quadro mudar eu vou vir aqui e vou falar é realmente isso existe a possibilidade dele se reintegrar tal 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 mas até onde eu sei isso não é verdade infelizmente porque eu gostaria muito que fosse verdade é mas eu não é como eu sempre falo eu trago informação aqui depois de tentar é pipocar em vários lugares eu não trago uma primeira informação aqui porque seria irresponsabilidade da minha parte e até para manchar o canal também é não quero não quero mentir para ninguém que esteja assistindo porque não é esse o meu objetivo objetivo é ser o mais transparente possível com vocês é trabalhar sempre com vai noventa porcento da verdade porque cem porcento infelizmente eu não tenho nem ninguém tem na verdade só as pessoas envolvidas realmente naquele caso ou no caso de uma contratação ou no caso de uma outra situação a gente sempre tem informações de pessoas de lá de dentro né ou então alguns repórteres mas infelizmente não temos a informação real de 100% de certeza por isso que eu nunca cravo 100% de certeza aqui no canal mas quando eu trago a informação vocês podem ter certeza que realmente houve essa informação de pessoas que eu confio tá bom fique com as notícias do verdão e infelizmente em relação a Scarpa é o que eu tenho para falar até agora quem sabe esse quadro mude no decorrer do dia Boa sexta-feira para vocês vamos resenhar sobre o verdão e depois eu volto Um suposto time já começa a ser desenhado para o jogo de amanhã contra o Bahia em casa nós vamos ter uma sequência de três jogos em casa importantes né que pode fazer com que o Palmeiras ganhe uma gordura aí e até assuma a liderança que é apenas dois pontos que nos distancia da liderança é o time para amanhã que eu tô sabendo né provavelmente é o que o Roger tá treinando Jailson, Edu Dracena e Antônio Carlos Marcos Rocha, Diogo Barbosa no meio campo nós vamos ter uma alteração Felipe Melo, Bruno Henrique e Guerra na esquerda e o Borja centralizado quero que vocês comentem se vocês trocarem alguma peça desse time que eu acabei de falar que eu provava o Palmeiras para amanhã e uma coisa vale ressaltar o Dudu na minha opinião ele rende mais quando ele joga um pouco mais centralizado foi assim 2015 foi assim 2016 né e no jogo passado pela Libertadores ele jogou um pouco mais centralizado ele teve um pouco mais de liberdade e ele mostrou o futebol dele um pouco melhor né é e vale eu vou agora vou vamos comentar sobre a sequência de jogos do Verdão que eu acho interessante amanhã contra o Bahia dia 19 em casa dia 23 o América em casa dia 26 o esporte em casa dia 30 aí começa a pedreira em gente ó percebam comigo três sequências pesada para o Palmeiras dia 30 cruzeiro fora de casa dia 2 a bambizada dentro de casa dia 6 dia 2 do 6 né dia 6 do 6 o Grêmio fora de casa aí tem dia 10 fora de casa o Ceará e dia 13 dentro de casa o Flamengo aí vai ter a pausa para a Copa do Mundo então essa é a sequência do Palmeiras até a parada para a Copa do Mundo um abraço a todos muito obrigado peço like peço para vocês instalarem onde ir cidades que é um aplicativo onde você vai ter se você quiser participar realmente um custo baixo para uma rentabilidade boa um você vai ser empresário no ramo mobile que é uma coisa que você vai ficar mexendo no celular se desgasta no WhatsApp pega um tempinho e trabalha com mobile trabalha com onde ir e com lidar em casa para tudo mais pode ir com um a felicidade Que à noite vocês vão ter um um uma uma rentabilidade que vocês vão ter um uma rentabilidade boa um abraço que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês lá E aí Obrigado.